E o Oscar vai para... O rei de falar! Colin Firth venceu o Oscar de melhor ator no papel de Jorge Sexto de Inglaterra, um monarca que trava uma batalha para vencer os problemas de gagueiros. Nathalie Portman arrecadou o Oscar para melhor atriz. Um galardão pelo desempenho em cisne negro, onde veste a pele de uma bailarina obcecada em atingir a perfeição. Uns agradecimentos foram para o companheiro e para os pais. O Oscar de melhor filme estrangeiro foi para a Dinamarca. Num Mundo Melhor chega a Portugal a 7 de Abril. O Oscar de melhor documentário foi atribuído a Inside Job, A Verdade da Crise, Charles Ferguson. A rede social, apontada pela crítica como um dos grandes favoritos da noite em Los Angeles, levou para casa o prémio de melhor argumento, banda sonora original e montagem.